E o nosso show não para, continua, música boa, mulheres lindas, show de novos talentos, atrações surpreendentes, humor, brincadeiras, convidados pra lá de especiais. Marcílio Show, Netinho dos Teclados, Francine Maria, Laura Nogueira, Carlos Peter, Tony Lima, Edivaldo do Forró. Eita, folgado, donado, sua, vai derramando, vai pegando, vai grudando a poeira do arrastado. Da sua, da nossa TV, Metrópole, canal 16.1, cada vez melhor.